Xerolaine, minha filha, é igual a cara da gente. Cada mulher tem a sua. Pode ser mais rasa, mais profunda, mais grandinha, mais pequenininha. Pode ser que ela seja mais larga, né? Ou então apertadinha. E hoje a gente vai falar sobre os tipos de Xerolaine e como fazer pra ter a Xerolaine mais desejada do Brasil. Aquela Xerolaine de milhões, querida! E como a gente tá falando de Xerolaine de milhões, eu já quero aproveitar pra te convidar pro meu próprio reality, o Boas de Cama Brasil! Maravilhosa! Vai ser um evento ao vivo e online, aqui nesse mesmo YouTubezinho que vos fala, onde eu vou te ensinar o meu curso completíssimo, você não ouviu errado, completíssimo, de ginástica íntima e de graça. Só tem um detalhe, é uma aula única na sua vida. Só uma vezinha que eu vou fazer isso. Então marca na tua agenda. Dia 12 de março, às 8 da noite. Clica no link que tá aqui abaixo pra poder se inscrever, que aí eu te mando um e-mail, eu te mando um lembrete, que aí não corre risco de você esquecer de jeito nenhum. E outra, ainda te mando umas dicas extras via e-mail, tipo um conteúdo bem exclusivário. Tipo assim, aquele que a gente só conta quando tá no confessionário. Mas tem que tá inscrita. Isso aí, gente. Mas ó, se inscreve aqui. Vambora pro assunto de hoje, que é o quê? Tipos de pepeca, gente. Tipos de xerolaine. Ô minha nossa, todo dia tem alguém me mandando uma pergunta por aqui, do tipo, Cátia, eu acho que a minha xerolaine é deformada. Eu acho que a minha é larga, eu acho que a minha é grande, eu acho que a minha é pequena, eu acho que a minha tá apertada. Eu acho que a minha não condica a minha pessoa, que a minha é diferente. Como é que é esse negócio? Primeira coisa, gente. Deixa eu pegar a Gina. Vem cá, Gina. Presta atenção. Gina, eu e Gina, Gina e eu. Primeira coisa que a gente tem que entender. Aqui nós temos o quê? Lefurications. E aqui a gente tem a nossa musculatura. Então só pra ilustrar, a gente tem os lábios externos e os lábios internos. Que antigamente a gente chamava de grandes lábios e pequenos lábios. Hoje em dia essa nomenclatura já tá caindo. Então é lábios externos e lábios internos. Aqui a gente tem o orifício vaginal e aqui a gente tem o nosso amiguinho clitóris. O seu amiguinho clitórisinho. Vamos entender uma coisa. Toda xerolaine, toda pepeca vai ter essa mesma estrutura. Por dentro tem outras estruturas aí, como glândula, de bartolini, de skinny. Mas vamos focar no aspecto externo da xerolaine, que é isso daqui. Que é onde vocês ficam com dúvidas. O que a gente precisa entender? Esse canal vaginal, ele muda de tamanho. Em estado de repouso, ou seja, quando a gente tá dormindo tranquilo, relaxado. Ele tem de 7 a 10 centímetros de comprimento. Porém, quando a gente tá o quê? Alegre, feliz, excitada. Negrelo duro. Esse canal aqui, ele dilata. Então ele dilata tanto pro fundo quanto pra lateral. E é por isso que cabem coisas maiores do que 10 centímetros lá dentro. Entendeu, criatura? E Cátia, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma mulher de 1,90. Lá vem, lá vem. Ah, uma mulher de 1,90. Vai ter a mesma profundidade da xerolaine que uma de 1,5? Ó, é uma pergunta interessante. Geralmente é uma proporção anatômica. Mas não é uma regra. Imagina, se fosse regra pros boys, funcionava do mesmo jeito. O que tem de baixinho, cavara grande. O que tem de altão, cavara curta, meu filho. Então a xerolaine é do mesmo jeito. Não é assim, a mulher alta vai ter um xerecão. A mulher pequenininha vai ter a xerequinha. Não, gente. A xerolaine, ela muda realmente de pessoa pra pessoa. E ela muda internamente, mas ela muda externamente. Que é o que impacta a mulherada. Então eu dividi aqui, ó. Em quatro tipos de pepeca pra vocês. Que são os quatro tipos mais, como diremos assim... Populares. Populares. Se a gente pudesse colocar em quadros. Inclusive, teve um artista. Que ele fez um quadro que ficou famoso no mundo inteiro. Isso foi em 2015. Chamado James McCartney. Eu lembro porque tinha o nome dos Paul McCartney. Nossa. Que também era um artista. Cada um na sua arte, gente. Cada um na sua arte. E o cara, ele fez um molde de mais de 400 tipos de vulvas. E aí a gente tem outra coisa que a gente tem que entender. Vulva. Vulva é isso aqui que a gente enxerga do lado de fora. Vagina é o canal vaginal. A gente chama de xerolaine tudo. Entendeu? Xerolaine vai pra dentro, vai pra fora. Xerolaine performa. Xerolaine aperta e solta. Então não pode ser só a vulva. Ó, eu peguei aqui alguns tipos de xerolaines aqui. De vulvas. Essa daqui, por exemplo, é a vulva beijo. Beijo. Tô precisando retocar o meu preenchedor labial. E a vulva beijo chama assim porque os lábios externos, eles costumam ser mais gordinhos. Gordinhos, se colocam gordinhos? Xerolaine. Xerolaine. Do que os lábios internos. Então é uma xerolaninha. Uma xerolaninha beijo. Esse é o famoso capô de fusca, né? Não, o capô de fusca é aquele que vem aqui, né, gente? Aqui não é capô. O capô é aqui, ó. Que ela é mais gordinha. É, a testinha aqui, entendeu? Aqui é os bens, isso aqui é a testa. A testa da bezerra. Vocês conhecem a testa da bezerra, gente? Mas é a pata de camelo. Pata de camelo, acho que é a mesma. É muito nome que o povo inventa. Ajuda a gente com a nomenclatura. Aliás, a gente podia fazer um post lá no Insta, depois desse vídeo aqui, com os melhores nomes que elas derem. Então vocês vão deixar aqui nos comentários os melhores nomes e a gente vai fazer o post lá no Instagram. Tem o segundo modelo, que é o modelo tipo borboleta. Já achamos uma aqui no estúdio também. A gente tem xerolane de tudo que é jeito nesse estúdio mesmo. Eu tô achando que isso aqui é aquele quadro dos 100 tipos de coisa. Tem aqui também. Isso é o suminho do material de trabalho da equipe. Esse daqui, o tipo borboleta, o que acontece? Os lábios internos, eles são mais desse jeito aqui mesmo. Pra fora, assim. Eles costumam ser maiores e aí ele vem encobrindo aqui, ó. Esse tipo de xerolane. E o próximo tipo, que é qual? O tipo estrela do mar. Ele costuma causar um certo desconforto nas mulheres. Qual que é a diferença da borboleta pra estrela do mar? A borboleta, ela é maior, só que ela é simétrica. Tá vendo? É do mesmo tamanzinho. A estrela do mar vai ser, vai ser assim, ó. Um beiço grande, um beiço pequeno. Assim, ó. Um beiço pra cada lado aqui. Ela não é simétrica, entendeu? Ela é assimétrica. Ou seja, não é igualzinho. E geralmente, esse tipo aqui causa dor nas mulheres. Por quê? Porque esse lábio aqui, que fica pra fora, na hora da relação, essa pele entra, sai, entra, sai, entra, sai. Isso costuma causar dor nas mulheres. A boa notícia é que hoje em dia, a gente já tem aí no mercado disponível pra poder ajudar a mulher a cirurgias. Pra poder deixar isso daqui menorzinho, esses lábios menorezinhos assim. E com isso, proporcionar uma melhor qualidade de vida aí pra mulherada. Olha que boa que é a tecnologia. Eu acabei! Finalmente virei uma linda borboleta! Tem uma outra vantagem da borboleta também, né, Cátia? Bate asa? Não, serve de casal do balagarto. O que a gente faz com essa alma, não é isso? E tem o outro tipo, que esse é o tipo o quê? Tipo Disney. Eu chamo pepeca Disney, entendeu? Que é o quê? A pepeca coração, a pepeca perfeita, a pepeca sem defeito, aquela pepeca rosinha. Não tem isso aqui não, isso aqui é tudo pra dentro. Deixa eu puxar pra dentro pra ver se eu consigo. Não consigo puxar pra dentro. Mas ela é um negócio assim, ó, peraí. Finge que não tem meu dedo aqui, entendeu? Mas ele é uma pepeca assim, Disney. É uma pepeca trabalhada na perfeição. É uma pepeca que é aquela que você vê nos filmes adultos. Não nos filmes da Disney, gente, não. Não confunde as coisas. Mas aquela que você vê nos filmes, deixa eu te falar. Isso aqui não existe não, gente. Isso aqui é coisa de Disney mesmo. E aquele que você vê lá no filme bonitinho daquele jeito, lá só é daquele jeito, deixa eu te falar. Tem maquiagem, minha filha, pra aquilo ali. Tem jogo de luz. Não, Kátia, não acredito. Eu juro pra vocês. Eu conheço os bastidores da vida real dos filmes. Vocês ficam achando que aquilo é gravado de uma vez. Só não é assim. Tem maquiador, tem jogo de luz. Tem um cara só pra retocar a pepeca das moças e deixar tudo bonitinho, trazendo essa ilusão pra cabeça da gente. Aí a gente fica aqui com as ideias tudo deformadas. Não, mas ela é mais bonita. Não, Kátia. A minha, eu sou de uma cor pepeca de outra cor aqui. Porque tem isso, né? Tem umas mais escuras, tem umas mais claras. Tem de todo jeito, tem de todo tipo freguês. Tô me sentindo na feira. Quem quer, tem grande, tem pequena, tem cor de rosa, tem cinza, tem cor de uva. Meus amores, qual é a chama que não é? A chama não! Qual é a xerolã que a gente não mostrou aqui? Que é o que o mundo ainda não computou. A xerolã desse canal, a xerolã e pompoarista. Isso é burro. A xerolã top, a xerolã e trabalhada o quê? Nua, aperta e solta. Essa, minha filha, eu garanto pra você que ela faz umas coisas que você não consegue sequer imaginar. Por exemplo, uma xerolã e pompoarista, meu amor, ela é livre de infecções. Ela é livre de escape de urina. Ela ajuda a dona dela a não ter mais cólica. Ela tem umas habilidades. Ela beija, ela chupita, ela dedilha, ela estrangula, ela trava, ela expulsa. Ela dá bufão com isso. E como é que você vai fazer isso daí? Participando comigo, dia 12 de março, às 8 da noite. E aí, eu vou te dizer como é que você faz pra participar disso daí. E é o seguinte, meu amor, pro evento do Boa de Cama Brasil, eu tô convocando todos os tipos de xerolã, entendeu? A do tipo coração, a do tipo borboleta, tipo estrela, tipo Disney. Tipo, tipo que tu tem, tipo real, que é o tipo que tu tem dentro de casa e que é a tua mesmo. Pra gente assistir esse aulão aí, independente do formato, da cor e do tamanho. Ela tem que ser saudável, fortinha e fazer umas manobras radicais. Então, ó, tira um momento pra você. Manda essas crianças pra casa da avó. Deixa ser menino com paz. Se tranca no quarto aí. Chama as amigas. Reúne as amigas. Vambora todo mundo prestar atenção e assistir essa aula aí. Porque vai ser babado, confusão e gritaria. E eu tô te esperando. No dia 12 de março. Às horas da noite. Marcou na agenda aqui, ó, no Google da vida. Ah, tô te esperando lá, tá bom? Link tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Entra aqui e se inscreve que eu tô te esperando. Pra gente aprender uns babados de ferete. Beijo pra você. Tchau, tchau. A chana e o vagabundo. A chana e o vagabundo. A pêveca serena. Que verdade. A chana de neve, que é galinha. Gente, a gente precisa de limites. Podia fazer com o filme. Foi o último. 11 chanas e um segredo. A mão que balança a chana. Noites enxanas. Corta o nome de filme Cacherolani aí, só pra gente se divertir. Vambora. Se você soubesse chupitar é Apertar e soltar quando quiser Sentar no boy magia Eu vou ajudar você Se quiser aprender Apertar e soltar Fazer o boy gemer Doze de março vai ter De graça um aulão Venha se inscrever Clique aí Clique aí Apertar e soltar